Bom dia aos nossos radionautas, uma satisfação de estar aqui. Esse é um trabalho que está sendo desenvolvido pelo Kleber, quando ele assumiu, ele já está na segunda gestão, quando ele assumiu, já havia esse novo incluído na Associação Comercial Industrial de Montenegro e para esse novo. Agora ele quer trazer Maratá e outros municípios. Interessante essa iniciativa, né? São entidades de classe que podem, já que o estatuto permite, podem absorver, incluir, vamos dizer assim, outras cidades. A exemplo também, eu vinha dizendo há muito tempo, os municípios vizinhos aqui, eles não têm, os servidores públicos não têm sindicatos. Então, o sindicato de Montenegro, dos municipais, poderia estender também a sua atividade, sua abrangência a esses novos municípios, né? Como uma forma de dar apoio aos servidores públicos desses municípios. Muito bem, mais uma notícia aqui, Laura. A segunda expo ACI vai até a sexta-feira, um evento aí com mais de 60 expositores, que está sendo realizado lá no Clube Rio Grande. Essa ideia é mostrar o potencial dos empresários, para os próprios empresários e para a comunidade, né, Laura? É. Eu vi a notícia, eu li a reportagem e hoje eu pretendo passar por lá, para dar uma olhada, né? Para dar uma visitada. É. Quero ver como é que está sendo desenvolvido. Aliás, eu tenho uma ligação muito forte, né, com a Associação Comercial e Industrial. Fui por 15 anos, né, assessor jurídico da associação. Meu escritório era lá, né? Certo. O prédio da associação. Muito bem, Laura. Olha só, representantes de Corais, aqui de Montenegro, pedem um suporte financeiro. Aí, o prefeito Lysamérico Alves Aldana. Eu lembro da época da votação da verba para o Carnaval, que o vereador Roberto Bratz fez uma alusão a esse fato, né? Por que destinar tanta verba para o Carnaval e tão pouco para os corais que fazem um trabalho comunitário tão interessante na zona urbana e rural, né, Laura? É. O que tu tem que pesquisar é, esses corais têm vida própria, isto é, existência jurídica, ou eles estão ligados a entidades, né? Então, são ligados a entidade, que tipo de entidade ela é, né? Se ela é uma entidade cultural, não há problema de se passar a refazer ou repasse disso, né? Mas, também, tu tem que ver o que esses corais fazem, qual é a reciprocidade que esses corais dão. Eles representam o Montenegro fora. Então, tu vai fazer um repasse financeiro para eles participarem de eventos fora de Montenegro representando a cidade. Entende? Sempre que tu vai fazer uma doação, ela tem que ter uma reciprocidade, né? Esse coral, ele vai fazer, ele vai desenvolver um trabalho com jovens estudantes, né? É, buscando, buscando, buscando novos cantores, né, aperfeiçoando o conhecimento, né, do canto e assim por diante. Então, isto aí é muito importante. Simplesmente, eu canto, né, e repassar o dinheiro não é isto, né? E ele tem que fazer alguma coisa em reciprocidade. Isso é importante. Legal. Estou olhando aqui a coluna do Ernesto Lauer na página 3 do Jornal O Progresso. Aliás, o Lauer tem uma participação bastante grande aqui no Grupo Progresso. Além de comentarista aqui do estúdio aberto da RPM Rádio, da JPTV. Ele é articulista nas duas edições do Jornal O Progresso, na quarta-feira, com um espaço um pouquinho mais ampliado, que era uma reivindicação antiga do Lauer. E no Jornal de Sexta-feira, aqui no Kaleidoscope. Eu estou lendo aqui, Lauer, tu diz assim, ó, pergunta. Será que os sentimentos eram mais puros antigamente? Tu estás fazendo referência ao romantismo e às serenatas que já não existem com tanta veemência como hoje, né, Lauer? É. O que eu fiz na questão de mostrar, de enfocar, é essa revolução dos costumes, né, que a nossa geração deu causa. Porque se tu realmente olhares no passado, né, tu tinha uma série de restrições que eram impostas pela religião, eram impostas pela família, né, os princípios éticos eram muito mais rígidos, né, tu tinha aquele comportamento exigido a nível social. Eu lembro muito bem que eu discutia por que da gravata, por que nós tínhamos que ir ao clube rio-grandense, ao clube do comércio, dançar de gravata. Se não tivesse gravata, não podia dançar. Ah, eu encontrei numa edição do jornal O Progresso, uma edição antiga, encontrei a resposta. Porque eles entendiam que a gravata era sinônimo de decência e como tal tu teria o devido respeito pelo salão, pela boate, e que tu te comportaria com decência. Então, o fato de tu estar usando gravata era quase que um sinônimo, né, de tu ser uma pessoa decente, uma pessoa de bem, e que tu podia frequentar aquele tipo de sociedade. E veja, não era qualquer pessoa que era aceita nos clubes sociais. Eu me lembro, com tranquilidade, no clube operário, uma senhora quis jogar bolão e entrar no clube operário, hein. Era um clube simples, de pessoas simples, mas permeada também pelas regras ditadas naquele tempo. Ela era desquitada. Uau! E não a aceitaram. Não a aceitaram. Não a aceitaram como sócia. Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma revolução. Nós quem? Nós, a nossa geração. A nossa geração, ao nível de mundo, né, mas a nossa geração começou uma mudança, né, uma mudança radical. E o expoente máximo dessa mudança foi o rock and roll. Eu acho, na música, começou. A música possibilitou a liberdade corporal, né, trouxe a mini saia junto, né, trouxe consigo os jovens de cabelo comprido, né, cabeludos. E daqui um pouquinho, eu era. Criou o movimento IP, né. Então, isto, isto deu causa a mudanças sociais. Agora, eu te pergunto, e essas mudanças sociais, ao ponto que nós chegamos, não foram ou não estão sendo radicais demais? Então, o que nós encontramos hoje? Encontramos uma séria resistência, principalmente nas igrejas evangélicas, né, e eu tenho todo esse respeito, mas os princípios religiosos e éticos, né, dessas entidades, elas são muito rígidas, né. E isto está dando causa a até uma volta ao passado, né, voltar. Por que que é que a discriminação, descriminalização ou criminalização, vamos dizer assim, da homofobia, né, eu usei o termo errado, é criminalização da homofobia, né, a liberação da maconha, A corrupção, a corrupção endêmica, quer dizer, mas hoje nós estamos chegando, nós estamos tendo oportunidade de mexer nela, mas tem coisas que não se permite. E a resistência, como houve ao aborto, a resistência, houve resistência ao divórcio, né, até que lá pelas tantas se conseguiu, e muita gente está pensando que o momento atual está sendo prejudicial à família, aquela família monogâmica, aquela família tradicional, né. Hoje, família, né, não importa o sexo, isso já é um entendimento jurisprudencial, né, duas pessoas do mesmo sexo podem constituir família, inclusive adotar filhos, né, ou ter os próprios filhos, através de disseminação artificial, assim por diante. Agora, muitas pessoas estão querendo uma volta ao passado, né, a prevalência de uma ética anterior, né, que a moral, na verdade, são os princípios éticos aplicados, seja muito mais rígida, né, Essa é a moralidade, é a aplicação desses princípios médicos, mas com a maior rigidez. E isto, Adriano, e isto hoje causa insegurança até. Você pode ver, no Facebook e as redes sociais possibilitaram, há muitas pessoas que não tinham condições de se manifestar por outros meios hoje, porque tu não tem condições, Tu escrever um jornal, o próprio jornal não vai permitir qualquer coisa escrita, ele vai fazer uma triagem prévia. Então, nem todos, muitas vezes, tinham condições, ou têm ótimas ideias, mas não tinham condições de se manifestar. Os meios de comunicação não permitiam, né, eles são seletivos, isso é uma verdade, né. Hoje nós temos mais aberto, hoje nós já permitimos que as pessoas nos encaminhem correspondências, as correspondências são publicadas. Mas antigamente nem era bem assim, antigamente se fazia uma triagem de todo o escrito que era publicado. Então, veja, as redes sociais, elas possibilitaram que cada um se manifestasse, pouco importando os erros, né, de português ou as correções, pouco importando a observância, ao vernáculo, né, que isso é exigido nos meios de comunicação. E muita gente está se manifestando e muita gente está mostrando radicalismo nos dois sentidos. E tu vê, o que o radicalismo está nos levando? O Estado Islâmico é radical. Ele é islâmico. Mas chiítas estão matando sunnitas. E vice-versa. E eles são islâmicos, os dois, os chiítas e os sunnitas. Mas estão se matando entre si. Então, o que é isso? É fundamentalismo. Isso é uma reação, uma reação exacerbada. E todo radicalismo é perigoso. A que isso pode nos levar? Cada vez nós estamos vivendo em situação de mais perigo, em situação de mais medo. Veja, o Estado Islâmico está batando gente na Europa, na Ásia, na África, na América. Na América do Norte, por enquanto, não chegamos aqui. Nós ainda estamos muito bem aqui, quietinhos aqui. E nós também temos uma abertura muito grande. Mas o radicalismo deles está o seguinte. Se tu não é a favor de uma homé, e se tu não é a favor da charria, se tu não é a favor daquele ensinamento que não admite interpretação, tu é infiel. Passamos em 2015. Tu acha que quando esse radicalismo pode acabar? Esse radicalismo vai nos levar a uma guerra muito séria, a uma guerra fraticida muito séria, e cada vez estão expandindo mais. Se tu olhares, a revista, eu acho que é a revista Veja, eu tenho as três, eu não sei qual ela, mas isso é. E eles já te mostram uma área do tamanho da Jordânia, já ocupada por esses radicais, e focos espalhados principalmente na Ásia, na África e ali no Oriente Médio, e cheio de focos. E eles estão muito bem armados, estão muito bem financiados. O radicalismo tem aumentado, então? Muito, muito, muito. E outra coisa, antigamente aqui nas revoluções que nós assistimos, a Revolução de 1893 principalmente, o pessoal chegava e te levava. Entende? Chegava os federalistas, te levavam. Chegava os maragatos, te levavam. Tu vai lutar junto, nós precisamos de armas, precisamos de gente para atirar, para matar. Te levavam junto. Tu tinha que te esconder. O doutor Niquinho conta no Montenegro de ontem de hoje, aqui depois do... Antes da Antártica, depois da Lomba do Cambuim ali, tem uma área alagada. Hoje está mais seca, né? Por causa das vargas estão terminando. Mas dentro dessa área alagada, nos fundos dessas casas que tem, e o maragato, o maragato que vende lenha lá, ele diz que a ilha é dele. Há uma ilha ali. E aquilo ali era um banhato. E poucas pessoas conheciam como se chegar a esta ilha. Então o pessoal de Montenegro, que não queria ir para a luta armada, eles se escondiam lá naquela ilha. Quando legalistas e maragatos vinham, sabe? Para o Montenegro, para arrabanhar a gente, eles fugiam para lá. Ficavam lá escondidos até que o pessoal fosse embora. Então tu vê, isto, isto levava as pessoas para lutar à força. Isso está acontecendo com o Estado Islâmico. Na medida que eles vão conquistando, ou tu morre ou tu entra, ou tu adere à nossa causa. Quem tu vai preferir? Vai aderir à causa. Então, essas situações são muito delicadas. E é uma situação que nós não estamos levando em consideração. Nós não estamos pensando. É evidente. E qual é o cunho? É religioso. É religioso. Muito bem, Ernesto Lauer. Olha só, já chegamos, já demos essa informação. Já foi feito o convênio com o governo do Estado. e agora o vídeo monitoramento de Montenegro passa a ser feito pela Brigada Militar. Um novo processo que agora tem gente olhando o que está acontecendo. Até então era só... Já foi assinado o convênio? Sim, já foi assinado. A Brigada Militar está querendo aproveitar aqueles militares já da reserva, né? Reativá-los através de um abono salarial, né? De uma gratificação mensal para ficar cuidando justamente dessa área, né? Era esse o pensamento do comando. Detalhe interessante esse. É, é. Bom, Laura, só mais uma notícia aqui. O vereador Dorinho de Montenegro continua tentando implantar a sua ideia de redução dos salários dos vereadores. Só que ele disse que está encontrando resistências, né? Conforme o Dorinho e uma conversa inicial, determinados vereadores mostraram desinteresse pela proposta. Mesmo assim, ele pretende insistir um pouco mais na questão. De que aumentasse o número de vereadores e reduzir o salário. Essa é uma ideia antiga, né? De ter um número maior. Nós temos possibilidade de ter 17 aqui. Nós já tivemos 17. Em 82 e 88 foram 17 vereadores, né? E a partir de 92 o número baixou. Então, o que que tu, o que que tu, tu tens? A possibilidade de ter um número maior, a participação maior, mas isso implicaria em maior espaço, isso implicaria em maior gasto. A ideia do Dorinho é de pegar o valor que se gasta hoje, dividido por 10, em vez de dividir por 10, dividir por 13 ou dividir por 15, né? Baixa o salário e tem um número maior de participação. Eu vejo que esta ideia é interessante. Mas, quem é que vai votar isso? Os atuais vereadores. Os atuais vereadores não comungam nessa vontade. No máximo 11, máximo, pior das hipóteses 13. Há uma resistência, inclusive, da população, temendo o aumento do gasto de se ter um maior número 13, por exemplo. Agora, é como eu disse, estaria na hora da própria população levar aos vereadores essa preocupação de ter pelo menos 13. Eu acho que é fundamental que se tenha um número ímpar, pelo menos passar para 11. que se tenha 13, por exemplo, mas que se tenha uma diminuição, um salário mais compatível, né? Se bem que o orçamento de 6%, ele é compatível. Até para pagar esses 5 ou 6 mil que os vereadores hoje estão ganhando, em vez de pagar para 10, pagar para 13, o orçamento é compatível. Agora, é evidente, quanto mais gastar com o Legislativo, menos sobra para o Executivo. Essa é a tendência aí. Isso tem que ver como é que isso vai acontecer no futuro. Mas, é agora, é este ano, é até um ano antes das eleições, tem que ser fixado o número de vereadores. Então, o Jornal do Progresso, que tem essa campanha para diminuição do salário dos vereadores, o Jornal do Progresso tem que ficar atento também para que essa votação ocorra antes de novembro, né? Muito bem, Ernesto Lauro. Agora chegou a hora de falarmos de esportes aqui no estúdio aberto. E o meu time vai muito bem, obrigado. É, vai... é surpreendente, né? É. Saiu um treinador, entrou um outro, mudou tudo, né? Eu, esses dias, até comentei, lá no café, que eu, conversando aqui contigo num programa, lá no início do Campeonato Nacional, eu disse, eu tenho pena do meu time, porque com dívida, enfrentando situações sérias, né? Principalmente com a arena, pagamento, aquela coisa toda que estava numa ebulição, aquilo, né? Tudo. Não vai bem no campeonato. E o Inter, por cima da carne seca, com um orçamento bom, inclusive com um plantel caro, o Inter vai se dar bem. Está dando o contrário, né? É. É verdade. Bom, então, o Inter se prepara para o jogo do final de semana, vai jogar com os titulares contra o Atlético Mineiro, e o Grêmio define seu projeto para 2016. O Grêmio está nessa questão que deu certo, né? Não trazer grandes jogadores, uma folha de salários pequena, né? E que está dando resultado no campo, né, Laura? É verdade. É verdade. É verdade. Bom, Laura, agora a gente sai do... Lembrando que aqui no esporte, antes de sair do esporte, né? Temos informações aqui que... Informações esportivas do Jornal Progresso. O time montenegrino conquista bons resultados do gauchão de base, é o fera aqui de Montenegro. Lá no CAI, a Amarelinha é convocado para a disputa do Mundial de Beat Soccer. O Pareci Novo Viveiro, Catarina e Guarani se enfrentam no futsal hoje à noite. E alunos da PAI de Montenegro terão aulas de Karatê. São algumas notícias importantes aqui do esporte, da página 15, que é a tradicional página de esportes do Jornal Progresso. Agora vamos para o assunto da política nacional. Cinco delatores, informam o Jornal Globo, já disseram que doação oficial era propina. Produção de provas sobre desvios na Petrobras avança. Como é que tu vê essa questão aí da delação premiada, Laura? O presidente Dilma disse que não respeita delator. Mas acontece o seguinte, que o delator é uma figura criada por lei, né? Então, tudo que é criado por lei merece respeito. Agora, não há respeito justamente porque ele está dizendo coisas que atingem a sua administração. Mas tudo bem, o direito de defesa ele é muito amplo, né? Ele até admite tu dizer isto. Eu vejo com preocupação. Eu vejo também o enorme rombo. Eles já estão mexendo no ANGRA 3. Eles estão mexendo na questão do Ministério da Saúde. BNDES. Existem coisas que... Hoje estão se refletindo aí do exército, né? Do blindagem de veículos mostrando que houve corrupção. Então, a Marinha teria dinheiro aí, teria suborno. Então, onde tu está mexendo, transpetro, isso aqui, onde tu está mexendo, está aparecendo coisa. Isso é próprio de uma administração que ela é centralizada, ela é entregue, os cargos são entregues a pessoas políticas sem comprometimento, né? Sem amor àquilo ali, àquele órgão, né? E sem escrúpulos também. Isso aí é importante, né? É o meto à mão. Veja, eles falaram agora da construção da ferrovia Atlântico-Pacífico nos Estados Unidos. A Union Pacifica, né? Então, o livrinho saiu agora, ele listou seis ou sete famílias. Os barões ladrões. É assim. Os bandidos, os barões bandidos. Famílias Rockefeller, né? Vanderbilt. Que enriqueceram e sem escrúpulos, inclusive, permitindo que a ferrovia fosse construída e as pessoas morriam, as pessoas se acidentavam. Não tinham assistência, não tinha nada. Essa obra foi feita nas piores condições humanas possíveis. Tudo em favor do lucro. Tudo em razão do lucro. E aí mostra que já lá em 1800 nos Estados Unidos tinha muita corrupção. Então, a corrupção realmente era endêmica. Agora nós estamos possibilitando. Veja, veja assim, Adriano. O mensalão estava em ebulição, estavam julgando o mensalão e o petrolão estava correndo por baixo do pano. Tranquilamente. Como se nada lá estivesse acontecendo. E quanta coisa não está ocorrendo hoje. Hoje nós temos evidências de que a operação Lava Jato, que começou o ano passado, pagamentos estão sendo feitos depois do petrolão. Depois da operação Lava Jato desencadeada. Então, o que é a vontade, a ganância, a vontade de ganhar. Fácil, o dinheiro não é meu, o dinheiro não é teu. O dinheiro é de todos. O dinheiro é público. Eu posso me adornar um pouquinho, ficar com pouco. E assim como são os homens, são as criaturas. Eles têm essa possibilidade. Têm essa facilidade na mão. E a burocracia, a alta burocracia, ela permite. Ela permite tudo isso. Tá certo. Laura, ficamos por aqui com o Estúdio Aberto. Na semana que vem o Laura estará aqui na quarta-feira, né? É, pra mim. Pra mais um Estúdio Aberto, né, Laura? Certo. Até mais, pessoal. Vai. Tchau. Tchau. Tchau.